Não tem ser humano no mundo que possa Suportar a do que eu tô sentindo Tudo que faço lembro você Olhando pra mim com esse sorriso lindo Saudade de você Saudade de você Saudade de você Vou morrer de bebê Arruma a mala e vem morar mais eu Arruma a mala e vem morar mais eu Que esse bebezinho aqui é todo teu Que esse bebezinho aqui é todo teu Arruma a mala e vem morar mais eu Arruma a mala e vem morar mais eu Que esse bebezinho aqui é todo teu Que esse bebezinho aqui é todo teu Não tem ser humano no mundo que possa suportar a dor que eu tô sentindo E tudo que faço só lembro você Olhando pra mim com esse sorriso lindo E saudade de você Saudade de você Saudade de você Vou morrer de bebê Vou morrer de bebê Arruma a mala e vem morar mais eu Arruma a mala e vem morar mais eu Que esse bebezinho aqui é todo teu Que esse bebezinho aqui é todo teu Arruma a mala e vem morar mais eu Arruma a mala e vem morar mais eu Que esse bebezinho aqui é todo teu Que esse bebezinho aqui é todo teu Um abraço a galera dos paredões Tamo junto e misturado É pra tomar cachaça bebê Tem mais uma? Puxa mais uma vai Quero mandar um alôzão pro parceiro DJ Denilson Boy O consagrado do Maranhão Balança bebê Não vai embora e não me deixa aqui O que vai ser de mim sem ter você Eu não suporto ver você partir Te juro pois não saberei viver De joelho eu fico aos teus pés Mas não vá amor te peço Eu te imploro não me deixe só Vivendo numa solidão Fica comigo Ouça o que eu digo Se eu te perder vou morrer de paixão Desfaz as malas Me abraça forte E diz que não vai mais fazer isso comigo não Fica comigo Ouça o que eu digo Se eu te perder vou morrer de paixão Desfaz as malas Me abraça forte E diz que não vai mais fazer isso comigo não Não vai embora e não me deixe aqui O que vai ser de mim sem ter você Não vou suportar Não vou suportar ver você partir Te juro pois não saberei viver De joelho eu fico aos teus pés Mas não vá amor te peço Não vai embora não me deixe só Vivendo numa solidão E o que? Fica comigo Ouça o que eu digo Se eu te perder vou morrer de paixão Desfaz as malas Me abraça forte E diz que não vai mais fazer isso comigo não Fica comigo Ouça o que eu digo Se eu te perder vou morrer de paixão Desfaz as malas Me abraça forte Me diz que não vai mais fazer isso comigo não Ao vivo é o mais gostoso coração É pra dançar coladinho Chama, chama, chama Ai Pra cima Toca aquela lá Eu amo você Ah, essa é boa, vai Chama Bota a pegada É pra tocar nos paredões O que é que é isso, bebê? Essa tá sucesso, hein? Assim, ó Ao pegar esse avião Me deu vontade de descer Mas ele já saiu do chão Mas ele já saiu do chão Faltou coragem pra dizer Eu amo você Eu amo Eu amo você, eu amo Eu amo você, eu amo Eu amo você, eu amo Chama pra pra Já foi tomando, já era pra ter tomado Sem a cachaça entrando e a verdade saindo Eu confesso, eu chorava De que? Com saudades de você Falava e nem me escutava Eu só queria te dizer Eu amo você Eu amo Eu amo você Eu amo Eu amo Eu amo Eu amo Eu amo Eu amo Desce mais uma pra cá meu filho Desce, desce, cuida, cuida, cuida Vai descendo, vai trabalhando menino É pra trocar nos faredões Enche o copo, papai Enche o copo Mais oxe Tchou Bora que aqui é tudo ao vivo Mais um sucesso Bora meu parceiro Gustavo Ao vivo é mais gostoso Um abraço a galera de Ituporanga É isso aí Covarde esse meu coração Que não me deixa te esquecer Eu entrei em outra relação Só pra fazer alguém sofrer E quando tô me apegando Ai você liga Só pra bagunçar o quê? Ai você sabe bem O quê? É você me usando e eu usando alguém Scream Segunda manhã e eu aqui nessa cama fazendo merda Trocando quem presta por quem não presta Trocando quem presta por quem não presta Segunda manhã e eu aqui nessa cama fazendo merda Trocando quem presta por quem não presta Trocando quem presta por quem não presta Meu parceiro Nandinho, cinco da manhã Eu aqui nessa cama fazendo merda, meu parceiro Cheio! Prazo, viu? Nova desse meu coração Que não me deixa te esquecer Eu entro em outra relação Só pra fazer alguém sofrer Enquanto eu tô me apegando Isso cê sabe bem É você me usando e eu usando alguém Cinco da manhã e eu aqui nessa cama fazendo merda Trocando quem presta pro quem não presta Trocando quem presta pro quem não presta Eu aqui fazendo merda Trocando quem presta pro quem não presta Trocando quem presta pro quem não presta Só sofre amor Quem não tem dinheiro pra tomar cachaça, viu? Então traz mais uma pra mim É pra trocar nos paredões Tem mais uma aí, tem mais uma? Tem mais uma, tem Um abraço Todo mundo falou Que o nosso amor Era frágil demais Era frágil demais Que não era Todo mundo Se tiver você E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo Eu te amo até Ai papai, essa é maltrata dos corações, viu? Aí sim Aí sim Aí sim Aí sim Ao vivo Todo mundo falou Falou Que o nosso amor Era frágil demais Mentira, viu? Que não era capaz Mas não ouvi ninguém Que queira o nosso bem E eu me dediquei Por nós dois lutei Essa é pra você, Larissa Eu e você Contra o mundo